Aumente sua massa muscular com o Whey Protein VP2, o melhor e mais eficaz suplemento para o ganho de massa muscular magra, composta por 100% de proteína isolada e hidrolisada, que proporciona maior crescimento e definição muscular. O Whey Protein VP2 aumenta sua força e produz 600% a mais de tecido muscular magro, promovendo a redução da gordura corporal. Gostou desse surpreendente produto? Então acesse saúdeja.com.br e compre a sua!